Não era vocês que pediam para o seu esportista parar de comer tanta coisa, acontecendo, tá não? Tá vendo não? Pelas roupas? Ou é só um minuto? Não se reprima, não se reprima, não se reprima O que importa é que o resumão da semana tá começando e tem muita Marvel pra gente falar Marvel barra Sony e tudo que tá acontecendo é um embrulho medonho, meu povo Puta, hashtag, pareço malhador, mas na verdade tô comendo cachorro queijo Meu povo aguenta, porque o acordo entre Sony e Marvel, o novo acordo, né, tá cada vez mais claro pra mim Não vai ser o Tom Holland que vai pro universo do Venom, não, meu povo, não vai Eu sou o Homem-Aranha É muito provável que o Tobey Maguire realmente apareça como Aranha E depois ou ele morra ou aconteça alguma coisa pra vir alguém substituir Seja o filho dele ou seja realmente um Miles Morales que apareça da vida aí, tudo bem Já falei detalhadamente sobre isso no link que tá aqui em cima, meu povo Sobre esse Homem-Aranha mais velho, Peter Parker, um pouco mais senhor, senhor vila doutor O lance é que o presidente da Sony falou por esses dias aí, o Tom Hoffman Que a questão do acordo entre Marvel e Sony deve continuar, ou pelo menos pode continuar depois do terceiro filme do Teioso Ele disse que, por que não? O acordo é muito vantajoso pra todo mundo, a gente ganha, eles ganham Tá tudo dando certo, é uma parceria de suuuucesso O cara ainda falou, meu povo, que as notícias sobre essa negociação são mais rápidas do que a própria negociação Então acabou que se estendeu muito, se não tivesse vazado nada, ninguém nem saberia Saberiam que o acordo estaria sendo feito ali, tá, tá e sairiam anunciar Pronto, fechamos de novo Mas, o povo prefere criar toda a novela, foi muito mais divertido Foi, não foi? Quero opiniões trabalhadas aqui de vocês, viu? Teorias Outra coisa interessante é que o Rolandinho, né, nosso Tom Holland, falou que seria interessante, né Se o Aranha aparecesse no Wandavision, a série Que ele falaria isso De graça, assim Tu acredita? E já que a gente tá falando de Aranha e Venom Woody Harrison apareceu aí no set de filmagens de Venom 2 E olha Pra quem não sabe, ele vai fazer o Kletos Cassidy, né Que apareceu já na cena pós-créditos ali do primeiro Venom Oi, Ed E no final ele vai se tornar realmente o Carnificina O problema é que o visual tá muito estranho, eu não consigo nem falar sobre esse visual Diz aqui nos comentários o que você achou, porque eu tenho certeza que você tem opiniões sobre isso E não vem me dizer que, ai, porque ele é maníaco, ele é louco, ele tem que ter um visual estranho mesmo Não é isso, acho que não casou o personagem com o cara O cara é bom Não preciso dizer que eu desconfio de tudo que vem de Venom porque o primeiro filme foi o quê? Bosta! Mas não se reprima não, se você gostou Não se reprima, não se reprima Mas agora volto aqui pro terceiro filme do Aranha Porque parece que o nome, pelo menos o nome de produção é Serenity Now Que na verdade é uma alusão a um episódio de Seinfeld Onde eles usam esse Serenity Now pra tentar relaxar Se liga, será que tem alguma coisa a ver, meu povo, com a história? Será que o Peter vai tá tentando relaxar? Será que, não sei Qual o vilão que relaxa as coisas? Não sei Mas lembra que é nome de produção Parece que eles tem essa mania de pegar episódios de Seinfeld e colocar como nome de produção Ou seja, não é o De Volta ao Lá, não é esses nomes não É o nome que eles tratam ali no set Entre eles, é o cara da produção, o cara do claquete Pessoa que limpa as coisas e tal, todo mundo E como notícia boa da Sony com o universo do Aranha não é possível A gente tem mais um, porque eles não largam o osso do Marvel Studios Querem mesmo explorar Tirar todo o leite e tão falando que vai fazer o que dessa pedra? Um filme do mistério Vou pedir pra você voltar Eu vou pedir novamente pra vocês dizerem nos comentários Porque eu já tô... E na Marvel Real, né? Marvel Studios, Marvel Legalzão A gente pode falar sobre Falcão e o Soldado Invernal A série do Disney Plus Serviço de streaming da Disney Porque o ator Carl Looney foi confirmado na série E eu falei um pouco sobre isso Na verdade eu falei muito sobre Falcão e o Soldado Invernal No link que tá aqui em cima Falei todos os detalhes que a gente já sabe da série Como é que vai ser E eu só digo uma coisa, meu povo Se você não viu ainda, ó Cinco Capitães da América você vai ter Tá pouco? Se tá pouco, o que você faz? Não se reprime Por sinal, falando em séries da Marvel Parece que 2021 fechou, assim Tá fechado Camala Khan e Gavião Arqueiro Vão ser as séries que vão tá por lá Pelo que a gente tá vendo aí do calendário E ó, outra coisa Também, vocês lembram que a gente tava falando A Kate Bishop, a Gavião Arqueira Quem vai ser, vai ser a filha dele? Não vai Parece que não Vai ter realmente uma outra menina Além da filha dele E essa pode ser Alice é Valkander Mas não é Valkander Não sei Enfim A menina lá de Tomb Raider Né? Lara Croft atual Vocês lembram que um tempo atrás Eu falei que a Hayley Stanfield Seria ela, provavelmente Mas só que ela negou Então agora a gente tem que buscar Outra Kate Bishop, né? Já que a gente falou também de negações Tal pessoa negou Não sei o que O Daniel Radcliffe Que é o nosso Harry Potts Ele disse também que não vai fazer O Cavaleiro da Lua, viu? Você que tava aí torcendo Mas ele não Já falei de várias coisas que eu falei aqui Mas eu falei sobre o Cavaleiro da Lua E Blade Como vai ser a ligação deles Vídeo sensacionível Enche Hulk O General Ross Deve mesmo se tornar O Hulk Vermelho Ainda sendo interpretado Pelo William Hurt Que o cara tá aí no papel Meu povo Desde 2008 Segundo filme do Marvel Studios Né? Do universo Marvel Aí eu já disse aqui Também no canal Que tudo indica Que a Liv Tyler É a filha dele, né? Que faz a Betty Ross Deve tá também nessa série Meu povo Essa série vai ter muita coisa de Hulk E se juntar com as coisas Que tá tendo em Soldado Invernal Que a gente tá vendo aí Rapaz Thunderbolt está vindo Ó as outras novidades Que tem dessa série Mark Ruffalo Tá praticamente confirmado No elenco Que pra viver a Jennifer Waters Né? A protagonista A Marvel estaria procurando Uma mulher Entre 26 e 34 35 anos Por ali Que tem intimidade Com comédia Inclusive até tão dizendo Que o perfil Que eles procuram É bem parecido Com o da Alison Brie Que é a protagonista De Glow Cês já viram Glow? Sempre falam que Glow é bom Então assistam Tá na Netflix E ó Complementando isso tudo Meu povo O Mark Ruffalo ainda andou Dando umas indiretas Pro chefe Feige O chefe da Marvel Dizendo que quer um filme Do Hulk Com o professor Hulk Mostrando melhor Como ele virou Aquele personagem Que muita gente ficou Meio assim né? Que não mostrou Muita coisa dele Em ultimato Saiu legal Ele quer que no filme Mostre mais Aprofunde isso Provavelmente ele se descontrole E exigiu também Wolverine vs Hulk Você não viu um monstro gigante Andando por aí Viu? Ah não Se quer ou não quer isso aí Diz nos comentários E o Scott Derrickson, que ia dirigir Doutor Estranho 2 e acabou saindo no meio da produção, tá querendo aí entrar pra DC, olha aí, vira casaque, hein? Perguntaram se ele queria fazer um filme da Liga da X sombria. Ele lida muito com o terror, né? Mas ele falou que preferia um filme do Constantino. Tá se oferecendo, bicho oferecido, vai vendo! E a polêmica, do nada, Bob Iger, CEO da Disney, deixa o seu cargo. O cara era amigão e chefe do chefinho, chefe do chefinho, como é que pode? Kevin Feige, né? Que eles eram muito próximos ali, mas ele era assim, ele é o cara da Disney, né? O cara que manda em tudo. Pois bem, saiu do nada, outro Bob vai assumir, o Bob Chapek, que é ex-chefe da divisão de parques. E o Iger deve continuar ali na empresa como presidente da parte de criação de conteúdo, sabe? Uma parte criativa, assim, de entretenimento. Até 2021, pelo menos, que é quando acaba o acordo dele. Tem muito boato rolando por aí, dizendo que é porque Star Wars não deu certo e era ele que colocou a Kathleen Kennedy ali na presidência e manteve ela lá, da Lucas Filmes. Tem outras coisas que dizem que o Disney Plus não deu tão certo quanto deveria. Começou muito bem, mas foi perdendo assinantes, enfim. Tudo boato, ninguém sabe o verdadeiro motivo ainda. Agora vamos falar dele, que é o seu herói. Sonic the Red Hot. Sonic the Red Hot. O segundo filme tá confirmado, eu já falei dele no link aqui em cima, falei tudo que vai ter, mas parece que vai ter algo a mais, porque o ator que fez o Major Bennington, o Neil McDonough, disse numa entrevista que ouviu aí rumores, rumores, que o The Rock deve estar na sequência. Ouviu por aí, não, vi nos corredores que ele tava... O The Rock adora sequência, o The Rock adora fazer 30 mil filmes ao mesmo tempo e pode ser. Até porque eu não acredito que ele dizer que ele seria presidente foi à toa. Ele vai ser presidente nos Estados Unidos no segundo filme. Anota! Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Outra coisa que é pra anotar é nosso Instagram, arroba programa em um play. E também o Instagram do Matheus aqui, arroba mate barros rn. Tem tudo lá pra vocês se divertirem de montão diariamente. Sério, vamos seguir. E foi confirmado um rumor que eu, pelo menos, não queria que fosse real. Muxu não estará em Mulan. Também não vai ter musical? Não, meu povo. Eles disseram que os musicais poderiam tirar o clima mais realista que eles quiseram dar o live action de Mulan. E mais sério, eu acho. Quanto ao Muxu, a questão deles é respeito. O dragão é uma criatura de muita importância pra cultura chinesa. E eles acham que um personagem tão cômico assim poderia soar estranho pra aquele povo, entendeu? Beleza, mas tá complicado. Notícia rápida. Macaulay Coquinho vai estar em Esqueceram... Não, em American Horror Story décima temporada. Na verdade, o Vivete de Esqueceram de Mim cresceu, né? E nunca mais tinha feito nada assim de... Ah, pra todo mundo falar. E ó, começando aqui a falar de games, um que tá começando a tomar forma pra ir pro cinema é o filme de Borderlands. Ellie Huff, diretor de Wahlberg, foi confirmado essa semana como o cara que vai dirigir, obviamente, o filme. E será que filmes de games agora vão deslanchar, vão ser o novo filme de super-herói de Hollywood? E eu acho difícil, mas tem gente apostando nisso. Já que a gente já tá falando de games, vamos pra Samurai Jack, que ele tá de volta, mas em um jogo. A famosa série do Cartoon Network vai ganhar dos games o título Samurai Jack Battle Throw Time. Que é a batalha através do tempo, né? Vai ser um hack slash e vai abordar todas as temporadas. Inclusive as mais recentes, né? Que o cara tá lá barbadão, usando armas e tal. E saíram informações bem legais sobre o Xbox Siri X. A Microsoft revelou que ele vai ter o dobro da capacidade do Xbox One S. Com 12 terraflops de processamento, tecnologia Ray Tracing, que é a mesma usada nos gráficos 3D de filmes Blockbusters. E também compatibilidade com os 3 Xbox anteriores. Chegou a hora de lançamentos de jogos, esse resumo tá muito grande, mas prepara! O destaque da semana é Granblue Fantasy Versus, que muita gente deve conhecer pelo anime exibido na Netflix e no Crunchyroll. O game de luta tá chegando essa semana no Playstation 4 e dia 13 de março chega também pra PC. E ó, esse é um dos 9 games escolhidos pra fazer parte do Evil, campeonato de luta, de games de luta, o maior do mundo de 2020. Do Game Boy Advanced para o Switch. Pokémon Mystery Dungeon Rescuit in DX é o primeiro jogo desse spin-off com gráficos completamente reformulados e sistema de batalha atualizado. Pokémon! One Punch Man, a Hero No Barred Nose, é o primeiro game do famoso anime, chegando aí com gráficos Cell Shining pra PC, PS4 e Xbox One. Samurai Showdown tá chegando pra Switch e se liga também que a segunda temporada do jogo começou em todos os consoles. E é isso meu povo, mais um resumão pra conta. Como eu disse, ia ter Dogzone de novo aqui e tem, óbvio, e tá aqui ó, Paulistão. Da outra vez eu mostrei Chili Dog, mostrei umas coisinhas com o Peperoni. Na TV também, Dogzone tá lá, nossa parceira. E a gente resolveu mostrar o Paulistão porque ele é mais clássico, apesar de também ter o pão de parmesão. Ter a linguiça defumada, ele tem um... se liga? Ele tem uma cara de... é tipo um cachorro quente, gourmet, mas tradicional. Meu povo! Mesmo que você não peça agora, vai no Instagram deles, dá uma olhada. Não tem como não pedir, sério mesmo. Vai lá e depois de ir no Instagram deles, começar a seguir pra ver tudo que eles têm pra vender, que não é só o que eu tô mostrando, que eu mostrei na TV, que eu mostrei... enfim. Dá like nesse vídeo, faz tudo que é pra fazer, porque o resumo foi bom, não foi não? Teve muita coisa e eu vou te dizer. Eu não sei o que fazer com a Marvel, não sei o que fazer. Fala tudo aqui nos comentários o que eu faço com a Marvel. Vamos pro próximo!